...na concentração para mostrar para vocês o carro Abre Alas da Beija-Flor que está entrando neste momento na avenida. É o maior carro Abre Alas que a escola já trouxe em toda a sua história. São 56 metros de comprimento. E agora é o momento tenso aqui da concentração porque esses três carros têm que ser acoplados. Então daqui a pouquinho eles serão acoplados para entrar na avenida e começar o desfile. Márcio Gomes. E é interessante dizer também, Helter, que esses carros estão neste momento vindos desligados. Então a imagem que nós temos aqui do nosso estúdio é bem clara. Eles estão apagados, existem apenas algumas pessoas ali em cima acenando já, mas a gente não tem ideia do que vai acontecer. Na verdade são milhares de litros d'água em cada um desses carros. Aqui por exemplo, nessa pirâmide aqui, vai jorrar uma cachoeira. É incrível, mas é verdade. Uma cachoeira vai jorrar desse carro e claro, muita luz, muita tecnologia para a Beija-Flor de Nelópolis. Quem sabe levar mais um tricampeonato. Vamos ouvir Neguinho da Beija-Flor. Leilani Noi, bateu com você. Obrigada Márcio. Pois é, eu estou aqui do lado da Raíssa, rainha de bateria. Eu estou ao lado do Abrialas, da escola, que é o maior da história da Beija-Flor. 51 metros de comprimento, são na verdade três carros acoplados. E esperem muitos efeitos especiais nesse carro. Aqui no meio, você vê o banho de Cleópatra. Vai ser uma loucura esse carro. São cinco mil litros d'água só para esse carro. Márcio Gomes. Márcio Gomes. Neste desfile da Beija-Flor, tudo que a gente pode fazer durante o banho vai ser lembrado, segundo o carnavalesco, a equipe de carnaval. Como por exemplo, cantar durante o banho, o banho de chuva, banho de sol, banho de lua, banho de cheiro e até banho de gato. Vamos com as informações de Leilani Noi, bate. Márcio, eu estou do lado do Dudu. Muito obrigado Leilani, boa sorte para o Dudu. Vamos lá, neguinho. Agradeço a Deus. Olha, neguinho. E a todos que rezaram e continuam orando pela minha recuperação. Olha, beija-flor aí, gente. Depois de uma queda, e faz aí a história. Vem hoje com muita água, mas um litro d'água no desfile da Beija-Flor. A Beija-Flor, que por duas vezes, foi tricampeã. Primeira vez foi em 76, 77, 78 e depois a segunda sequência de tricampeonato. 2003, 2004 e 2005. teve uma quebra aí em 2006, quando a Vila Isabel foi campeã e agora pode ser tricampeã novamente. Alexandre Lozada, Laila, Francérgio, que também é diretor de harmonia da escola. O Alexandre Lozada chegou em 2007. O Alexandre tem três títulos consecutivos. 2006 pela Vila, 2008 pela Beija-Flor. O mestre Paulinho toca a bateria, comanda a bateria. E veja aí o que tem de água no desfile da Beija-Flor. Que vai contar a história do banho. Mas, dito dessa maneira simples, é muito mais do que isso. É toda a relação do homem com a água, a energia, a limpeza, a saúde, a religião, enfim. E como estou a verdadeira. O homem voltou e o mundo se coibitou. As almas douraram, as bênçãos douraram. Dar e o... Diz aí o Abriá-La. Toda a relação do ser humano com a água e a beija-flor Há 15 anos está na escola Respira beija-flor, trabalha pela beija-flor Brincadeiras à parte, era realmente uma grande expectativa Talvez um dos momentos mais emocionantes do carnaval Era aguardado o neguinho com muito otimismo por parte do grande público Ele está aí, aparentemente bacana Vai começar no Egito A história que a beija-flor conta do banho É uma escola que é considerada um rolo compressor no seu desfile Vem com muito volume Está só começando para a gente daqui a pouco acompanhar em todos os detalhes Em cima do carro abre alas Isso é só o abre alas Quase 60 metros, né? 51 metros Um dos maiores aí da... O maior... Da história O maior abre alas da história da beija-flor Vem trazendo o Egito, o banho no Egito Mais a Cleópatra 70% dos componentes da beija-flor são de Nilópolis Vivem ali em torno da escola E tem também projetos para além da escola Projetos que trazem a garotada Tiram os garotos da rua Os projetos da beija-flor lá em Nilópolis A popularidade do carnaval Sem a menor dúvida O grande segredo da beija-flor é a força da sua comunidade Parece lugar comum, mas não é Nilópolis tem orgulho de ter a beija-flor Os ensaios da beija-flor são verdadeiras aulas de disciplina, de interesse, de integração E o trabalho paralelo que acontece lá com as crianças, como já foi dito O balé, a natação, a ginástica, os cursos profissionalizantes Tudo isso faz, da beija-flor, uma grande comunidade, uma grande família E é uma lição É uma lição que deve se espalhar em todas as escolas Porque o resultado é evidente O Alexandre Lozada vai contar pra gente um pouco mais sobre esse enredo da beija-flor Bem, a história do banho remonta a mais de 3 mil anos atrás Quer dizer, o banho como a gente conhece hoje Começa lá no Egito Onde Cleópatra começa a inventar banhos mirabolantes Com leite de cabra, com essência de flores, com ervas Daí a gente vai atravessando as eras Falando de banhos perfumados das saunas romanas Da proibição do banho na Idade Média Do renascimento do banho com a descoberta do Novo Mundo Onde os portugueses viram que nossos índios já se banhavam 4 vezes ao dia A gente fala da descoberta das bactérias Dos micro-organismos que causam doenças de pele por falta de banho E a gente também brinca com a palavra banho Falando de todos os tipos De sol, de chuva, de loja e de gato E é um banho de prazer E por fim, a gente lava a alma Dando um banho de axé De todos os orixás É isso aí, a beija-flor É isso aí, a beija-flor Ele tá aí, ó Não falta água na beija-flor Esse é o carro Abrealas A gente tá vendo ali a Cleópatra Tomando banho Civilização egípcia Tem registro de 10 mil anos antes de Cristo Os primeiros sinais de civilização Muito Em torno, né, nas margens do Rio Nilo Onde fica a capital, Caio De Cleópatra, Fabiola da Vila Aí, olha, e a Cleópatra em escultura Uma escultura de 6 metros Comprimento, né Se banhando Em plena Marquês de Sapucaí E nesse carro tem 5 mil litros de água O maior carro que a beija-flor Já botou na avenida 51 metros de comprimento Com o calor que está Ficar ali pertinho Deve tomar uma chuveiradinha de vez em quando, né Uma aguinha assim pra dar uma refrescada Bombas d'água Com bomba d'água de casa, assim São usadas aí pra fazer Essas fontes Esses chuveiros O abri-alas da beija-flor de Nilópolis Cleber com os egípcios O banho também purificava a alma, sabia? Eles aproveitavam esse momento de limpeza Pra fazer rituais sagrados Às divindades, aos deuses Flor de Loto, símbolo do Egito A escultura da rainha Cleópatra Pirâmides Os cartões postais mais conhecidos do Egito Hoje, um país com 80 milhões de habitantes Na África No norte da África As rainhas egípcias e seus banhos Perfumados